Oi, eu sou o Guto Requena, sou arquiteto, e o DNA do meu trabalho é unir tecnologia com design. Quando a Peugeot nos convidou para fazer esse trabalho com esse desafio, a gente topou na hora poder se inspirar no carro elétrico, nas suas formas, todas as questões de sustentabilidade, no alure, como a Peugeot fala. Acho que um dos grandes desafios foi criar uma coisa que nunca tinha sido feita antes, que é um carregador, mas que também é uma obra de arte, então é esse objeto híbrido. Então a gente teve que estudar os carregadores, conhecer mais sobre a função e criar essa obra de arte que também fosse funcional. Bom, e a inspiração para criar essa obra de arte veio do próprio DNA da Peugeot. A sua atenção aos detalhes, os acabamentos, a sua preocupação com design, as formas. E a gente também foi se alimentar na biomimética, nas formas da natureza, formas orgânicas, e tudo isso feito de uma maneira amparada pelo que a gente chama de algoritmos, algoritmos de desenho computacional, desenho paramétrico. É uma maneira de pensar o design, é um sistema, é uma maneira de usar os algoritmos para a gente crescer formas. Então eu não uso mais o lápis para desenhar, mas ao contrário, a gente cresce formas. Então é algo muito tecnológico, muito alinhado com o nosso tempo, com a sustentabilidade, e com essas formas que são super contemporâneas. Tem tudo aquilo que a gente acredita, tem o nosso DNA, e eu diria que é mais do que elétrico, é eletromagnético. Não tem como não ficar orgulhoso, né? Criar esses carregadores que, na verdade, são obras de arte, né? E que também falam de sustentabilidade, falam de design. Foi uma honra ter trabalhado nesse projeto. Foi uma honra ter trabalhado nesse projeto.